Música Olá, a partir de agora você acompanha o Orofino em Campo, o programa da Orofino, a empresa que tem o propósito de reimaginar a saúde animal, levando até você soluções e conhecimento para os desafios sanitários e reprodutivos aí do seu rebanho. Bom, hoje a gente vai abrir essa edição mostrando uma reportagem que foi feita lá no Mato Grosso do Sul que traz o protocolo sanitário para o controle de verminoses do gado cenepol. Um gado taurino rústico. Esse é o cenepol criado em Mato Grosso do Sul. Marco Antônio está sucedendo o pai na criação da raça. O criatório, o mar pisenepol, possui 200 cabeças puras de origem. Meu pai procurava uma raça que pudesse encarar os desafios de Pantanal, foi quando a gente começou o trabalho lá no Pantanal, e que também pudesse estar somando ao Nelore. E faz parte hoje do nosso projeto, ela é parte importante da nossa estrutura, porque ela é uma ferramenta de altíssimo valor agregado no grupo. Ricardo também segue os passos do pai na pecuária. Ele introduziu o cenepol na fazenda Macaúba, em Costa Rica. O rebanho Nelcenepol possui 380 cabeças. Nós trabalhamos com a parte do cenepol para fazer o cruzamento industrial nosso a campo. Porque nós temos uma vacada Nelore, e a gente usa o cenepol no sentido de agregar valor ao produto final nosso, que é a venda de bezerros. Além de a sucessão ser algo em comum, os pecuaristas compartilham a metodologia de trabalho para o melhoramento genético. Eles trabalham com os programas de seleção da Embrapa Gene Plus e do Gafb Bull. Através do Gene Plus, a gente está tentando, já estamos identificando os genes e estudando um pouco mais a genética dos animais. Então, além de um animal bonito, ele tem que ter acabamento de gordura, precocidade sexual, são todas características hoje na nossa propriedade que causam a eliminação dos mais fracos indivíduos, selecionando os melhores da raça. Gafb Bull, que é uma avaliação visual dos animais, aliado com outras avaliações que a gente já faz na fazenda e lá também, no Marpsenepol. E isso aí trouxe o que? Um direcionamento para nós no melhoramento dos animais que a gente vai comercializar para a reprodução. Sanidade e genética caminham juntas. Marco Antônio conta com o apoio da Orofino para alta performance. Eu acredito que as empresas daqui para frente precisam trabalhar da forma que o Orofino vem trabalhando com a gente. É uma assistência ali na fazenda. Hoje em dia, a pecuária, com as margens estreitas do jeito que estão, você precisa ser eficiente de todas as formas. E o manejo sanitário, sem dúvida, é um dos mais importantes da cadeia, da propriedade. No dia da visita do Orofino em campo, os touros da Macaúba receberam um voz performa para as verbinoses. Esses animais, como são disponibilizados para a venda, nossa preocupação é esses animais não estarem parasitados para não carrear nenhum parasita para a propriedade de quem vai estar adquirindo esses animais. E vai ajudar também no ganho de peso e na preparação desse animal para o leilão e para a comercialização. Nós usamos aqui, há um tempo atrás, o voz performa, nos animais nossos puros. E o resultado foi muito rápido e superou a expectativa da gente. Por isso que a gente está voltando a usar e agora vamos entrar firme aí na Orofino. A assistência técnica da Orofino ainda é um diferencial. A Orofino faz todo um trabalho de pesquisa com os produtos. E a gente, muitas vezes, essa orientação não chega, esse objetivo que foi desenvolvido naquele produto, não chega até a propriedade. Então a gente faz toda a orientação do proprietário e a orientação dos funcionários. Desde a forma correta de aplicar e do momento correto. Controle de doses. Muitas vezes a gente tem uma excelente ferramenta, mas ela mal utilizada ou utilizada na hora errada, não vai ter o efeito esperado, tanto para o proprietário, quanto para quem vai estar utilizando essa ferramenta. Quando os mesmos pensamentos se unem às soluções eficazes, o resultado é produtividade e o trabalho do dia fecha com chave de ouro. Agora tem dica de loja agropecuária aqui no Orofino e Campo. E o recado é para você que é do Rio Grande do Sul, conheça a Galpão Agropecuária. Essa é a Galpão Agropecuária, loja com mais de 25 anos de mercado, localizada em Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desde que o seu Sadi fundou a revenda na década de 1990, o bom atendimento ao cliente sempre foi e é o mais importante. Eu sou uma pessoa um tanto exigente, sou um cliente exigente. Então eu me lembrei que a gente tem que ter empatia. A gente tem que pensar no cliente como se ele fosse a gente. Então é isso que a gente teve um sucesso. Agora o futuro da Galpão Agropecuária está nas mãos do Rafael, filho do seu Sadi. Para levar cada vez mais soluções aos produtores rurais da região de Guaíba, ele conta com parcerias como a da Orofino. Então a gente tem uma atenção muito grande do Sr. Vanderlei, que é nosso vendedor. Agora o Guilherme também como técnico, está dando um suporte muito bom. Então isso aí deixa a gente mais tranquilo e cria mais novas expectativas de aumentar a abrangência da loja nesse mercado, principalmente de bovinos de corte, que é uma parte que a gente está tentando puxar, focar agora daqui para frente mais. E a ajuda deles é fundamental para isso. A Galpão é uma loja referência, já está há 27 anos no mercado e hoje com a sucessão do seu Sadi, o Rafa e a Marcela vêm tocando a loja, reformaram, fizeram a loja nova, estão com um novo conceito. E está ficando muito bacana, trabalhando junto com os produtores, parceiros deles. E a gente da Orofino está se deixando de prontidão e se colocando à disposição para eles e para os produtores da região. Como a região de Guaíba é predominada pela criação de cavalos e gado de corte, na Galpão o cliente encontra produtos para os desafios sanitários desses animais. O carrapato também é o maior problema nessa área do estado. É uma região com muito desafio de carrapato, região muito plana, de área de plantação de arroz principalmente. Então a predisposição ao carrapato é bastante grande. E eles têm toda a nossa linha, seja colosso pulverização, colosso FC30, muito banheiro de imersão aqui na região. Ainda o Fluatac, né? Então a gente está começando a trabalhar com o Master aqui, então eles têm a linha completa. Nós trabalhamos também, por exemplo, na questão de produtos injetáveis, né? De endectocidas, nós trabalhamos com o VOS, que é uma epinomectina, né? A gente trabalha também com o EVOL, que é uma combinação de ivermectina com o sufoque de albendazole. E além de pastas para equínos, moxidu, abagel e vergel, né? São produtos para equínos também, líderes de mercado aqui na região, né? Além de soluções para o gado de corte para os equínos, a Galpão Agropecuária também está investindo no segmento PET. Nós trabalhamos com uma ampla linha de produtos PET. Hoje o PET é considerado um membro da família, né? Então nós tivemos que ampliar também toda a linha. Então nós temos casinhas, temos medicamentos, vermífugos, parte até de roupinhas, rações também. Também temos um consultório veterinário. Hoje nós trabalhamos com duas veterinárias, uma delas sou eu e a outra é a Juliana. Então temos veterinários em tempo integral. Aí temos vacinas, consultas do dia a dia. Eu também sou especialista em dermatologia, então consigo expandir esse atendimento também aos nossos clientes. Para saber qual loja Agropecuária é mais próxima da sua fazenda, ligue no nosso 0800-941-2000 de segunda a sexta, das 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, que a nossa equipe de atendimento ao cliente está à sua disposição. Falando nisso, segura aí que no próximo bloco tem a Fernanda Gutierrez, que vem compartilhar as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Fica aí que eu te espero aqui. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais bruto dos produtos que a Aurofino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Aurofino. Aprovado por Leandro Baldissera. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Aurofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Aurofino e Campos está de volta e agora tem a participação da equipe de atendimento ao cliente. Fazendo companhia para mim e para você que está aí do outro lado, Fernanda Gutierrez, nossa analista. Oi, Fernanda. Muito bom tê-la aqui. Oi, Juliana. Sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar da primeira pergunta já? Está na tela. Qual a vantagem de utilizar o Maxi Can gel nos cavalos? Fernanda que está com uma camiseta do touro, mas veio falar aqui de cavalos, né? Exatamente. Mas aguardem a próxima pergunta. Sim. O que você tem, então? Qual que é a vantagem de usar esse produto? Bom, a vantagem de utilizar o Maxi Can gel nada mais é do que manejo. Porque o Maxi Can gel dispensa o uso de seringas e agulhas, então se você tem alguma dificuldade nesse manejo, usa o Maxi Can gel que ele é fácil, é só dosar na seringa ali e dar direto na boca do cavalo. Lembrando que o Maxi Can 2% tem a mesma eficácia também, mas se diferencia pelo manejo. Muito bem. Então, o Maxi Can gel, que está aqui na tela, não causa estresse no animal. Exatamente, Juliana. Muito bem. Temos outra pergunta. Vamos falar agora dos bovinos. Vale a pena fazer o protocolo de indução de lactação nas minhas vacas? Ou o protocolo de indução de lactação que é sucesso quando a gente traz esse assunto aqui no programa? Exatamente, Juliana. Bom, vale a pena, mas a gente tem que seguir alguns critérios. Primeiro, sempre procurar o médico veterinário. A vaca tem que ser uma vaca de boa genética, uma vaca de boa produção. Ela tem que ter um score corporal adequado, uma idade adequada. Não ter históricos recorrentes de mastite, problemas de casco, ou seja, ela tem que ser uma vaca saudável. E também ter passado por um processo, pelo período de secagem de no mínimo 40 dias e pelo protocolo de secagem inteiro. Então, esses critérios devem ser avaliados junto com o médico veterinário e aí sim vale a pena fazer o protocolo. Muito bem. Você vai ver agora o exemplo de uma fazenda que faz a indução de lactação e deu certo. Tem sucesso na ordenha. Por quê? Porque ela seguiu os critérios que a Fernanda acabou de mencionar. O casal Eric e a Mable já não estão mais na lida do campo, mas eles lembram com carinho da época em que compraram as primeiras vacas para a fazenda, há mais de 35 anos. E não tinha toda essa tecnologia. A ordem era manual. Começamos com um pouquinho de vaca e fomos indo. Começamos com umas seis vacas, mais ou menos. Depois fomos indo, fomos comprando mais uma. Nos primeiros anos trabalhamos só na lavoura. Tinha uma vaca, duas de leite, mais para o gasto, fazia queijo. Depois que foi começado com as vacas. Mas sempre acompanhei ele na lavoura. Sempre. A atividade do leite começou a crescer na agropecuária leve a partir de 1999. Hoje são em torno de 240 vacas em lactação, com produção diária de 8.500 litros de leite. E pensa que a família está satisfeita? A gente vem nesse crescente e quer agora, em final de 2016, chegar a 10.000 litros. Hoje nós estamos com uma média de 8.500 litros por dia. Queremos chegar a 10.000 litros até o final do ano. Para aumentar a produção de leite, uma das técnicas utilizadas na agropecuária leve é a indução de lactação. Essa técnica permite que as vacas deem leite, mesmo não tendo parido um bezerro. O protocolo de indução, um dos grandes benefícios desses é a gente conseguir com que esses animais que não estão emprenhando, voltar a produzir. O acompanhamento do médico veterinário é importante, principalmente para avaliar quais vacas podem receber a técnica de indução de lactação. A gente tem que ver a sanidade deles, se não tem nenhum problema de casco, se são animais, às vezes, que estão com algum problema de mastite. O bom também é que eles estejam com escore corporal ideal e também que tenham um período seco, que eles tenham um descanso também, como é o normal de uma vaca que está prenha e que iria parir. A técnica de indução de lactação apresenta muitas vantagens para o produtor. Além das vacas voltarem a dar leite, elas podem emprenhar novamente desde que não tenham nenhum problema reprodutivo crônico. É uma técnica que precisa ser aplicada, porque ela dá resultado, porque hoje a reposição de animais é uma parte cara da fazenda. Então, conseguindo reaproveitar e não descartar animais de alto valor genético, eu acho que é uma ferramenta extremamente necessária. Se a tecnologia vem para facilitar a vida do homem do campo, aqui na Agropecuária Leve ela tem espaço garantido. É extremamente importante a parceria com a Orofino, não só na questão de, além de estar vendendo os produtos, que são de muito boa qualidade, e estar aí prestando sempre uma assessoria, isso é uma troca de informação que sempre vai agregando para a fazenda. Viu só o exemplo dessa fazenda que utilizou a indução de lactação como alternativa para o descarte involuntário das fêmeas, mas é preciso seguir algumas recomendações para dar certo, né Fer? Exatamente, procure o médico veterinário que ele vai te indicar. Fer, se o pessoal ficou com alguma dúvida, como faz? Gente, é só ligar para a gente no 0800-941-2000, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. E tem também o nosso WhatsApp, né Ju? Exatamente, o número 16981818687. É bom já registrá-lo aí no seu celular para toda vez que tiver qualquer dúvida, entrar em contato conosco. Fer, obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a você e até a próxima, pessoal. Até a próxima, Fer. Obrigada também pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta, às 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho